Olá, eu sou a Rafinha, e hoje vou falar sobre veneno caseiro para matar caramujo. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você ajude nosso canal curtindo, comentando, se inscrevendo e ativando o sininho para receber nossas novidades. Lidar com a presença de caramujos em jardins e hortas pode ser um desafio, e algumas pessoas procuram soluções caseiras para eliminá-los. No entanto, é importante ressaltar que o uso de veneno caseiro para matar caramujos pode não ser eficaz e pode apresentar riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Além disso, muitos produtos caseiros podem ser prejudiciais para outras espécies benéficas e animais de estimação. Veneno caseiro para matar caramujo. Aqui estão algumas das receitas de venenos caseiros que às vezes são mencionadas para dedetizar caramujos e lesmas. 1. Sal. Algumas pessoas sugerem espalhar sal ao redor das áreas infestadas para desidratar os caramujos. No entanto, isso pode causar danos ao solo e às plantas, além de não ser uma solução eficaz para eliminar toda a população de caramujos. 2. Casca de ovo. A casca de ovo triturada pode ser usada como uma barreira física ao redor das plantas para evitar que os caramujos se aproximem. Embora possa ser uma medida preventiva, não é um veneno e não eliminará os caramujos já presentes. 3. Cerveja. Alguns sugerem a colocação de recipientes com cerveja enterrados no solo para atrair os caramujos, que acabariam caindo no líquido e morrendo. No entanto, esse método pode atrair outros insetos e não é uma solução eficaz para uma infestação significativa. 4. Armadilha com matéria orgânica. Utilize um recipiente enterrado próximo ao local onde os caramujos e lesmas se encontram e adicione cascas de laranja ou folhas de couve ou de repolho. Isso irá atrair as lesmas, mas não as matará. É importante entender que essas soluções caseiras podem ter um impacto limitado na eliminação dos caramujos e podem não ser adequadas para lidar com uma infestação séria. Para um controle eficaz de caramujos, é recomendável seguir as práticas de manejo integrado de pragas e buscar orientação de especialistas em controle de pragas. Algumas medidas que ajudam a evitar a presença de caramujos. 1. Remoção manual. É possível recolher manualmente os caramujos e descartá-los em um local apropriado, como longe do jardim ou em um saco de lixo bem fechado. 2. Barreiras físicas. A criação de barreiras físicas, como cercas de cobre ou fita adesiva dupla face ao redor das plantas, pode ajudar a impedir que os caramujos se aproximem. 3. Manejo do ambiente. Reduzir áreas com acúmulo de matéria orgânica e umidade excessiva, bem como manter o jardim limpo e livre de detritos, pode ajudar a minimizar o habitat favorável aos caramujos. 4. Plantas repelentes. Algumas plantas, como alecrim, hortelã-pimenta, lavanda e cebolinha, têm propriedades repelentes para caramujos. Cultivar essas plantas ao redor do jardim pode ajudar a afastá-los. 5. Consulta profissional. Se a infestação de caramujos persistir ou for grave, é recomendado contatar uma empresa especializada em controle de pragas. Os profissionais poderão avaliar a situação, identificar a espécie de caramujo e implementar as melhores estratégias de controle para lidar com a infestação de caramujos de forma eficaz e segura. Conclusões. Embora o uso de veneno caseiro seja comumente procurado para eliminar caramujos e lesmas, é importante ter cuidado ao optar por essas soluções. Muitas vezes esses métodos não são tão eficazes quanto o esperado e podem causar danos ao meio ambiente e à saúde. É sempre recomendado buscar orientação profissional de especialistas em controle de pragas para lidar com uma infestação significativa de caramujos. Além disso, a prevenção é fundamental. Manter o jardim limpo, adotar boas práticas de manejo e monitorar regularmente a presença de caramujos ajudam a evitar uma infestação. Se necessário, a remoção manual e o uso de barreiras físicas podem ser medidas complementares para controlar a população de caramujos. Em caso de dúvidas ou problemas persistentes com caramujos, é recomendado contatar uma empresa de controle de pragas confiável que poderá avaliar a situação, identificar a espécie de caramujo e implementar estratégias eficazes de controle. Ao tomar medidas adequadas, é possível reduzir a presença desses moluscos indesejados em seu jardim ou horta. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, curtir e de se inscrever para fortalecer nosso canal. Fique com Deus e até a próxima!